Ave Maria Hoje recordo Do meu tempo de criança Na escolinha Oh meu Deus, quanta beleza Na professoria Com seu vestido de renda Quanto cenário Ver de perto A natureza Quando as seis horas O luar das mudoria As matas verdes Tão frondosa Enragada O bem de vinho Sabia Na laranjeira Nunca me esqueço Daquelas Continuarada Ave Maria Amor Amor E as lindas Dos canoeiros Dos canoeiros Dos forte inverno Ave Maria Ave Maria Amor 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 Legenda Adriana Zanotto